E aí, pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje temos o tema Músicas, com a canção Beautiful Day do YouTube, Lesson 10. Pessoal, lembra de duas coisas. Primeiro, no meu vídeo de anotações do professor, que eu vou deixar o link aqui nos comentários, tem explicando sobre essas marcas que eu faço para vocês da pronúncia, tá? Segundo é, os temas de música e filme são para te dar a pronúncia fazendo uma coisa que é legal, que é divertida, tá? Quase todo mundo que eu conheço gosta de música. É raramente encontrar uma pessoa que não gosta de música. Tá, encontro alguns alunos, às vezes, que não gostam muito de cena de filme. Ah, Tite, eu não sou de assistir muito filme. Tudo bem, não tem problema, tá? Mas aí tem a música, é por isso que eu trago duas opções. Então, música e cena de filme são para você praticar a pronúncia de uma forma legal. E é só repetir, ok? Preste atenção nos linking sounds, tá? Então, pronto. Aqui temos a letra completa. E eu marquei as partes que repetem para a gente tirar elas fora e praticar o resto, tá? Beleza. Tirando as partes repetidas, sobraram para a gente nove partes. Essa música foi. Essa música também é comprida. Então, pronto. Temos as nove partes e vamos trabalhar nelas, tá? Parte por parte. Parte 1. Essas marquinhas que eu coloco, tá lá no meu vídeo de anotações do professor. É a pronúncia, pra juntar no início. A partir do momento que você vai pegando a manha das palavras do inglês, você tira essas partes fora, ok? Pode fazer um link em sound aí. The heart is a bloom. Shoots up. Vai ter um sonzinho de Z aí. Shoots up. Through. Through. Não tem drive through? Drive through. 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 The stone. Gra. Ground. Esse unzinho é para você me dar gra. Gra. No som de gra e não de gra. Gra. Through the stone ground. There is no room. Room. Ok? There is no room. There is... There is... There is no room. There is no room. No space to rent in this town. No space to rent in this... Não é de. É de. Como eu falo com meus alunos? Me dá um de. Paraibano. De. In this town. Town. Tem um t. Town. Tá? In this town. Então, como é que ficou? Próximo. The heart is a bloom. Shoots up through the stony ground. There is no room. No space to rent in this town. Ok? Próximo. Part two. You're out of luck. And the reason that you had to care. The traffic is stuck. And you're not moving anywhere. Detalhado? You're out of luck. You're out of luck. And the... E o D do and com o TH do D. Pode juntar. And the... And the reason... Reason. And the reason that you... Olha o link em sound aí. That you had to care. Não é red de vermelho. É dois R pra me dar had. That you had to care. That you had to care. That you had to care. The traffic. The traffic is stuck. E se isso com o S do stuck é um só? Tá? The traffic is stuck. Ok? The traffic is stuck. And... And you're... Não vai ser N-D-O-R. Vai ser N-Y-O-R. Tira esse dedo aí. Mete o link em sound do N pro Y. And you're not moving. Muuu... Moving. And you're not moving anywhere. Esse moving anywhere pode dar juntada aí. Moving anywhere. Moving anywhere. Tira o G. Junta o N do moving com o N-O-E. Moving anywhere. And you're not moving anywhere. Como é que ficou essa parte? You're out of luck. And the reason that you had to care. And the reason that you had to care. The traffic is stuck. And you're not moving anywhere. You're out of luck. And the reason that you had to care. The traffic is stuck. And you're not moving anywhere. Part 3. You thought you'd found a friend. To take you out of this place. Someone you could lend a hand. In return for grace. Então bora detalhar ela. You thought you... You thought you... Pode dar um desenho no final se quiser. You thought you... You thought you... You thought you... Found a friend. Found... Fá-U-N-D. Found a friend. Found a... Found a friend. You thought you... Found a friend. To take you... To take you... To take you... Você não vai tirar o E do take. Isso aqui você vai juntar o K com o U. To take you... Out of... Out of... This place. Out of this place. O T vira R e o F vira V. Out of... Out of this place. Someone you could lend a hand. Se quiser juntar o LAND com o A, tá de boa. You could lend a hand. Someone you could lend a hand. In return. RE... Eu coloquei esse Ozinho pra não me dar RE. Quero RE. Return. Turn. Turn. Return for grace. Mesma coisa. GRE. Não é GRU. É GRE. Grace. Return for grace. Vamos ver como é que ficou? You thought you'd found a friend. To take you out of this place. Someone you could lend a hand. In return for grace. You thought you'd found a friend. To take you out of this place. Someone you could lend a hand. In return for grace. OK? Part 4. It's a beautiful day. Sky falls you feel like. It's a beautiful day. Don't let it get away. It's a beautiful day. Detalhado? It's a... It's a... Pode juntar. It's a beautiful... 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 Beautiful day. It's a beautiful day. Sky... Sky falls... Sky falls... Falls... Sky falls you feel like. You feel like. It's a beautiful day Só repetir Don't let it get away Don't let it Esse T vira R Let it Don't let it get away Get away também o T vira R Get away Don't let it get away It's a beautiful day Sky falls you feel like It's a beautiful day Don't let it get away It's a beautiful day Sky falls you feel like It's a beautiful day Don't let it get away Próxima parte Part 5 You're on the road You're on the road But you've got no destination You're in the mud In the maze of her imagination Bora pra chicar essa parte You're You are You're on the road Road You're on the road But you've But you've But you've got But you've got no destination Destination But you've got no destination You're in the mud You're in the mud Então, como é que ficou? Ok? Próximo. Ok? Detalhado? You love this town. Even if that doesn't ring through. Even if that doesn't ring through. It's been all over. O all com over, você pode juntar o L com o all over. All. All over. And it's been. A estilo D, joga o N com o it's. And it's been all over you. Como é que ficou? You love this town. Even if that doesn't ring through. It's been all over. And it's been all over you. You love this town. Even if that doesn't ring through. It's been all over. And it's been all over you. Ok? Mais ou menos assim. O seu cantor vai ficar assim mesmo. Próximo. Parte 7. Vamos dar um T e um T. Touch me. Alguns alunos perguntam. Professor, eu falo T, T, Jake. Não. Você vai começar falando T. Quando você pegar a manha de mais outras palavras, a sua boca estiver mexendo, você me dá T, 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 Take. Mas começa com T. Take me to. Take me to. That other. That other place. Take me to that other place. Teach me. Teach. Teach me. Touch me. Touch. Touch me. Teach me. Touch me. Teach me. I know I'm not a hopeless case. I know I'm nada. I know I'm not a. I'm nada. Vou juntar tudo. I know I'm not a hopeless case. I know I'm not a hopeless case. Como é que ficou? I know I'm not a hopeless case. Touch me. Take me to the other place. Teach me. I know I'm not a hopeless case. Touch me. Touch me. Take me to the other place. Teach me. I know I'm not a hopeless case. parte 8. Ah, essa é a parte grandinha. Mas a gente vai praticar ela, tá? Bora lá. Beleza, detalhado. See the world. Quando os alunos pedem assim, professor, como é que eu falo world? Você pega o ur, separa de um lado. Ur. Depois você pega ilt. E-U-L-D. Ilt. World. E você vai juntando essas duas partes. World. 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 Quando você juntar, fechou, tá? World. See the world in green and blue. See the world in green and blue. In green and blue. See China. Riding. See China. China. Riding. Front of you. Essa parte, right in front of you, ela é comum ser usada tudo e parece que é uma palavra só. Right in front of you, tá? Só que a gente vai quebrar ela pequenininho. Se você observar, são os linking sounds que fazem ela ficar grande, tá? Right. Right. In. Front. Of. Right in. Right in. Tira esse T mete um R. Right in. Front of. O T sai fora. Você vai juntar o N do front com o of. Front of. Só cancelar o T. Front of. E o of não é of? Of e. Front of you. Right in front of you. Depois que tiver a pronúncia beleza, tira essas marquinhas minhas tudo fora. Tira as pronúncias, as setas, tira tudo fora. Tira as marcas e pega a letra que eu coloquei sem marca nenhuma. Tá? Tá? See China right in front of you. Devagar. See China right in front of you. Próxima. See the canyons. See the canyons. Broken. Broken by cloud. See the canyons broken by cloud. Broken by cloud. See the tuna. Lembra que T que eu falei no início? Que o que é noon? Fala tuna e daqui a pouco você mete um tuna. Tuna. Você vai acostumar com isso. Mas por enquanto dá o simples. Tuna. Se der tuna. Se você já é acostumado com o inglês de boa. Me dá o tuna. Tuna flea. Tuna fish. Tuna fish. Tem isso? T. Tum. Tum. Mas se você é iniciante. Esquece esse Hzinho do T. Impressione um H com S. Sei lá. T. E me dá tu. Tuna. Tuna. Vai de boa. Você vai lembrar da palavra. Você vai adicionar ela no seu vocabulário. E vai trabalhar na pronúncia. depois. Se detuna fleets. Fleets. Se detuna fleets. Clear. Clear. O ring a gente vai colocar depois. Clear ring. Separa o clear do ring. Tá? Separa o clear do ing. Clear ring. Então você vai me dar o R do clear. E depois você vai me dar um R do ring. Clear ring. Tá? Clearing the sea out. Você vai juntar o C com o out. Sea out. Clearing the sea out. See the tuna fleets. Clearing the sea out. See the bad wind. É bad com wind. Tá? Só que você pode tirar esse D e me tem um R. Bad wind. See the bad wind. See the bad wind. Tá? See the bad wind fires at night. See the bad wind fires at night. Fires at night. Fires at night. See the bad wind fires at night. See the oil. 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 Oil aqui. Oil. See the oil fields. Fields. At first. Light. And. At first. Light. And. At first. Light. And. Esse D vira R. A gente vai juntar com N. See the oil fields at first. Light. And. See the oil fields at first. Lighting. At first. Lighting. See the bird. See the bird. 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 Talvez eu tira um R daí. See the bird. With a. With a. Tá? Esse T. Esse RH aí. Esse TH vira um R. With a. See the bird. With a. Leaf. Leaf. In. Leaf in. Juntando leaf com in. Leaf in. Her mouth. Mouth. TH é só colocar a língua entre os dentes. Só pra. Mouth. Algumas pessoas falam mouth. Com F. Mouth. Não tá errado. Um gueto mesmo precisa falar mouth. Com F. Leaf in her mouth. Tá? After. Não. Perdão. See the bird. With a leaf in her mouth. See the bird. With a leaf in her mouth. After. After the flood. Flood. After. Flood. After the flood. All. The colors. Came out. Não é que eu quero cancelar o E do came. Só que você vai juntar o M com o out. Came out. Tá? After the flood. All the colors came out. After the flood. All the colors came out. See the world in green and blue. See China right in front of you. See the canyons broken by cloud. See the tuna fleets clearing the sea out. See the bedouin fires at night. See the oil fields at first light. See the oil fields at first light. And see the bird with a leaf in her mouth. After the flood. All the colors came out. Mais ou menos assim. Ok? Part 9. Parte 9. Última parte. What you don't have. You don't need it now. What you don't know. You can feel it somehow. What you don't have. You don't need it now. You don't need it now. Was a beautiful day. Bora detalhar? What you don't have. What you don't have. You don't. Need it. Need it. You don't need it now. Repara que embaixo desse now. Eu marquei um no. Que é a palavra saber. I don't know. Eu não sei. To know é saber. Então a pronúncia do now é aberta. Quando você coloca o K na frente para falar no. Você tira o K. Não é pronunciado. Vai ser em grosso o O. Now. No. You don't need it now. What you don't have. You don't need it now. What you don't know. You can feel it. You can feel it. You can feel it somehow. Somehow. You can feel it somehow. What you don't have. You don't need it now. You don't need it now. What you don't have. Now. You don't need it now. Was a beautiful day. What you don't have. You don't need it now. What you don't know. You can feel it somehow What you don't have You don't need it now You don't need it now Was a beautiful day Mais ou menos assim, hein? Gente, não sou cantor, isso é pronúncia. Se você fica assim, pega uma parte dessa e fica cantando, você tá lá lavando uma louça, barrendo uma casa. Pega qualquer parte. Vai parte por parte. Se essa semana está difícil, faz uma partezinha por semana. Se tá fácil, faz três. Entendeu? Vai repetindo, vai lendo, mas depois tira a leitura. Tem que falar, é igual eu falo com meus alunos. Sem papel hoje, hein? Sem ler. Quer dizer, sem papel, sem ler. Eles já sabem. Então pronto, galera. Aqui temos a música toda, a pronúncia dela. É só repetir que a pronúncia vem, ok? Então pronto, pessoal. Pratiquem, repitam, pronunciam. Pra mim, o aluno tem que falar inglês, ok? Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por ter assistido. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e compartilhar nas suas redes sociais pra dar uma força. Muito obrigado e até a próxima. Bye, bye! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.